Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo E manos, hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês como trocar skins de CSGO Por exemplo, você tem skin A, tá aqui na minha mão essa skin aqui Você quer trocar pela skin B, que tá nessa minha mão aqui, ó Você consegue fazer isso nesse site O link do site está aí na descrição e antes de qualquer coisa já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Eu vou sim testar esse site gravando esse vídeo Então se o site for legit, taca ele pau Se não, eu vou me fuder sozinho Então tipo, eu estou mostrando, colocando a minha cara, testando o site pra fazer esse negócio dar certo E o meu cupom pra você ganhar 5% de bônus na hora de fazer a troca é o cupom Saulo, ok? S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 5% de bônus Bom, esse daqui é o site, guys Primeiramente o que você tem que fazer, assim que você logar no site, ele vai pedir pra você colocar o seu e-mail e também o seu trade link Você vai colocar o seu e-mail e o seu trade link, maravilha, você já vai poder começar a usar o site Ah, então eu não tenho skin, porém tem alguma skin aqui que me agradou Por exemplo, pô, essa butterfly aqui me agradou muito Você tem a opção de depositar no site, perfeito? Você consegue depositar e se você depositar dinheiro real, você ganha 25% de bônus em cima do depósito, tá? Então você clica aqui em depositar e aqui você coloca quantos dólares você quer depositar Por exemplo, se você depositar 250 dólares, você vai receber 62,50 e é muito fácil realizar a troca, ok? Basicamente você escolhe qual skin você quer trocar Vamos supor que eu queira trocar, vamos escolher algumas skins mais baratas minha Que aí eu tento pegar uma skin mais cara, ok? Eu vou colocar aqui esse pin que eu não uso Vou colocar esse meu outro pin que eu não uso também Esse é outro pin que eu não uso Vamos colocar aqui algumas skins que eu não uso pra tentar pegar uma skin mais legal E essa skin que eu pegar hoje eu vou sortear nesse vídeo pra vocês Ok, escolhi aqui 16 skins no total que deu 111 dólares Agora eu vou colocar aqui uma skin de até 111 dólares Pra eu conseguir pegar mais ou menos esse preço Olha só, tem bastante coisa legal, hein? Chama, chama, tem bastante faquinha, bastante luvinha E mano, eu acho que eu vou pegar essa Huntsman, ó Vou pegar essa Huntsman pra sortear pra vocês Então eu vou selecionar essa Huntsman Vai sobrar um saldo aqui de mais ou menos 5 dólares no site Eu vou aqui em itens para troca Ok, ok E pronto, já está criando a troca pra você aceitar Maravilha? Então no caso tá enviando aqui, ó Eu venho aqui em navegador Abriu a troca E antes de você realizar a troca Você utiliza o cupom que tá aí na descrição Pra ganhar os 5% a mais, ok? Ou seja, se as suas skins no total valerem 100 dólares Você vai poder pegar uma skin de 105 dólares, entendeu? E eu acho que se você entrar pelo link já vai o cupom direto Mas se não for, se não for Você coloca o cupom que aí sim vai dar certo Vamos lá, confirmar a troca Aceitar, ok Estou aqui confirmando no celular Chegou aqui E a partir do momento que eu aceitei aqui no meu celular A faca já veio pro meu inventário Ou seja, você não manda suas skins pra depois receber a faca Você já recebe instantaneamente a sua faca Perfeito, perfeito, perfeito Tá aqui Faca do caçador Revestimento enferrujado Vale 500 reais Está aqui no meu inventário Deixa eu dar F5 de novo que tá tudo bugado 500 reais E eu vou sortear para vocês essa faquinha É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal E deixar um comentário aí Que eu vou sortear entre os comentários Vou verificar se deu like E se inscrever no canal E pronto Vou mandar essa faca para algum de vocês É muito importante você entrar pelo link que tá na descrição, guys Pra não ir parar em nenhum site falso, ok? E aí você vê se compensa Se a skin sua tá num preço ok Pra realizar essa troca Se você não tá perdendo dinheiro Se você tá ganhando dinheiro Então são várias coisas que você verifica ali Antes de realmente efetuar a troca, fechou? E ainda sobrou aqui, ó 5 dólares de saldo Ai, saulão Ficou meio confuso Como é que faz pra eu reivindicar o código aí Que você tá falando Pra eu ganhar os 5% É que eu já usei Eu já usei Então eu ganhei os 5% de bônus, tá? Mas basicamente Você clica aqui na sua foto de perfil Vai ter uma aba aqui pra você reivindicar o código Aí você reivindica e coloca o código que tá aí na descrição, ok? Você lê a descrição e coloca o código que tá do lado 10 Saulão do futuro invadindo o vídeo do passado Sim, eu esqueci de mostrar um detalhe aqui Que na minha conta não tava, mas voltou a aparecer God, God, God Aqui em cima pra você reivindicar o bônus de 5% Exemplo, se você depositar 100 dólares pra fazer uma trade Na hora de fazer a trade 100 dólares Você vai receber 5% de bônus em cima É só você clicar aqui em reivindicar bônus E usar o cupom SAULO S-A-U-L-L-O Ok? SAULO S-A-U-L-L-O É, digita tudo maiúsculo só pra ter certeza E resgatar um bônus Pumba ali Maravilha, tá aqui, ó Bônus resgatado E vai aparecer aqui na parte inferior Isso aqui, ó Trade de 10 dólares ganha 50 centavos 50 dólares, 2,50 100 dólares, 5 dólares Então é 5% de volta pra vocês Continuem com o vídeo Então, guys Eu já trouxe o vídeo pra vocês De como vender skins de CSGO E de como trocar skins de CSGO É muito bom ter vários sites legítimos Pra gente conseguir fazer isso Porque a gente consegue cotar a nossa skin Em vários sites de troca E aí a gente vai no que for melhor pra gente Então, meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou, deixa aquele like Se inscreve no canal Eu vou ir nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui Tamo junto, turmês E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau